Vou pedir licença pra contar a minha história Preste atenção no que eu vou falar agora Sou o Gabriel Raquelinho do Sertão Gosto de vaquelhada, de verboi cair no chão Sou o Gabriel Raquelinho do Sertão Gosto de vaquelhada, de verboi cair no chão Ainda sou menino e só tenho 10 anos Mas já sei o que quero e qual a minha profissão Meu sonho é ser vaqueiro respeitado no sertão Viver de vaquelhada e de volta a abolição Meu sonho é ser vaqueiro respeitado no sertão Viver de vaquelhada e de volta a abolição Não nasci vejo de ouro, não sou de família rica Mas agradeço a Deus pela família que tem Sou filho de agrícola, de destino do sertão Homem trabalhador, muito belo na mão Sou filho de agrícola, de destino do sertão Homem trabalhador, muito belo na mão Sempre agradeço a Deus pela vida que tenho Não me ignora o meu jeito de ser Só quero ser feliz aqui no meu sertão Correr na vaquejada da festa de apartação Só quero ser feliz aqui no meu sertão Correr na vaquejada da festa de apartação E pra agradecer comigo, eu convido meu amigo, as uma frança Deixa comigo, Gabriel Raquerinho Chama meu raqueiro Não nasci vejo de ouro, não sou de família rica Mas agradeço a Deus pela família que tem Sou filho de agricultor, nordestino do sertão Homem trabalhador, de muito calor nas mãos Sou filho de agricultor, nordestino do sertão Homem trabalhador, de muito calor nas mãos Sempre agradeço a Deus pela vida que tenho Não me ignora o meu jeito de ser Só quero ser feliz aqui no meu sertão Correr na vaquejada da festa de apartação Só quero ser feliz aqui no meu sertão, correr nas vaquejadas na festa de apartação Só quero ser feliz aqui no meu sertão, correr nas vaquejadas na festa de apartação Só quero ser feliz aqui no meu sertão, ao lado dos meus pais, minha família e meus irmãos Obrigado a Zuma França! Eu que agradeço, Gabriel Raquerinho! Obrigado a Araújo Estúdio! Valeu, alemão, Gabriel Ruiz!